O mato cresceu rapidamente e em alguns pontos já está escondendo as placas de sinalização. Além disso, os buracos já apareceram e por causa do grande fluxo de caminhões, as crateras no pavimento só vão aumentando. Muito perigoso, acontece muito acidente, né? O asfalto da BR-153 é muito antigo e agora no período chuvoso os buracos se abrem da noite para o dia. E as equipes de conservação estão no trecho de Anápolis até o norte do estado, fazendo o serviço de tapa-buraco. E a concessionária orienta os motoristas a reduzirem a velocidade para evitar acidentes. A concessionária que administra trechos das BR-153-414 e 080 está com frentes de trabalho em alguns pontos considerados mais críticos. A empresa está fazendo a fresagem, que é a retirada de parte do asfalto velho, e refazendo o pavimento. Mas como as rodovias têm pistas simples, durante os reparos apenas uma faixa de rolamento vai estar em funcionamento. E o motorista precisa ter atenção e paciência, já que o trânsito deve ficar lento. De 16 a 19 de novembro, o serviço vai ser na BR-153, entre os quilômetros 417 ao 413, na região de Pirinópolis. Já a interdição parcial da rodovia para a instalação de sensores de pavimento vai acontecer na região de Campo Norte, entre os dias 18 e 21. E na BR-080, em Barro Alto, entre os dias 17 a 20 de novembro. A empresa também informou que algumas equipes vão fazer a roçagem do mato, nas margens das BRs. Quem usa essas rodovias com frequência, aprova o trabalho de conservação. Vai ficar muito bom.